Governador, o senhor busca diálogo e conversa com filiados do PSDB nessas prévias que o partido está fazendo para decidir qual o melhor candidato a presidente da República. Especificamente sobre a Paraíba, qual é o sentimento da sua chegada aqui ao Estado? É um bom sentimento. Aí seremos recebidos por deputados, deputados federais, deputados estaduais, prefeitos e vereadores do PSDB. Temos muitos amigos que nos apoiam aqui nas prévias do PSDB e aqueles que, mesmo não sendo do PSDB, são extremamente gentis e amáveis. Eu queria registrar aqui que o nosso deputado Agnaldo Ribeiro e a nossa senadora Daniela Ribeiro, são duas pessoas pelas quais eu tenho enorme estima, mesmo não sendo do PSDB, nos apoiam e mantêm uma relação muito fluida conosco aqui com o governo do Estado de São Paulo. E o deputado Rui Carneiro, que é o nosso grande anfitrião do Estado, e daqui a pouquinho eu estarei embarcando para ir, chego ao final da tarde. Vamos ter, inclusive, uma coletiva de imprensa às cinco e meia da tarde e vamos ficar, na verdade, sexta e sábado entre Guarabira e João Pessoa. E acho que, se Deus permitir, estaremos juntos, inclusive, em algum desses dois momentos, ou hoje ou amanhã, durante o dia. Com certeza. O Alisson Bezerra pergunta agora. Governador, recentemente, quem esteve aqui na Paraíba foi o seu adversário interno no PSDB, Eduardo Leite. Nessa disputa interna, o que é que o senhor teria a apresentar para convencer os filiados do partido no Estado que o senhor é a melhor opção para o partido ter, ser o nome do partido, nas eleições presidenciais de 2022? O Alisson, primeiro, meu respeito pelo Eduardo Leite, assim como por Arthur Virgílio, que disputam as prévias conosco. Nós nos respeitamos, nós nos gostamos e nós temos uma relação muito fluida. Aliás, o Eduardo esteve ontem aqui em São Paulo, tivemos juntos participando de um debate. Arthur Virgílio esteve anteontem aqui conosco, na quarta-feira. Portanto, não somos inimigos, somos amigos disputando as prévias do PSDB. Prévias unem, prévias fortalecem, o Alisson. Eu sou filho das prévias. Eu disputei as duas únicas prévias que foram realizadas até hoje no Brasil e foram no PSDB. Em 2016, para a Prefeitura de São Paulo e depois, em 2018, para o governo do Estado de São Paulo. Tive o privilégio de vencer as prévias em 2016 e, na sequência, me elegei a prefeito de São Paulo, em primeiro turno, inclusive. E depois, em 2018, da mesma maneira, o privilégio de vencer as prévias do PSDB e, na sequência, vencer a eleição para o governo do Estado de São Paulo. O que temos a oferecer aos filiados do PSDB, que, aliás, são 1 milhão e 400 mil filiados em todo o Brasil. É o que estamos fazendo. Não é a promessa do que vamos fazer. É a realidade do que estamos fazendo. Especialmente em educação, saúde, em proteção ambiental, proteção social aos mais pobres e aos mais vulneráveis e geração de emprego. A economia de São Paulo cresce, é a que mais cresce no país. 7,5% é a previsão do PIB, o Alisson, aqui para São Paulo este ano. E a previsão não é do governo de São Paulo. É da Fundação SEAD, que mede a evolução do PIB brasileiro e o PIB de cada um dos estados. O PIB é o produto interno bruto, é o crescimento líquido de cada estado. E São Paulo mantém uma economia ativa, gerando empregos, 713 mil novos empregos foram gerados aqui de janeiro a agosto. E é isso que a população brasileira espera de um futuro governante, de um futuro presidente do Brasil. É que ele gere empregos, é que ele tenha capacidade de organização de governo e credibilidade para atrair investimentos externos e possa gerar empregos em todo o Brasil, de acordo com a vocação de cada estado e de cada região. Portanto, emprego, ponto um. Ponto dois, educação. Nós aqui em São Paulo valorizamos e ampliamos e muito as escolas de tempo integral. Eron, você e o Alisson, que são dois jornalistas experientes, sabem como eu, que escolas de tempo integral mudam a vida de uma geração de crianças e jovens. Tínhamos aqui 363 escolas de tempo integral em São Paulo. Hoje nós temos 2.030 escolas de tempo integral. Eram 100 mil alunos, hoje temos 1.150.000 alunos em escolas de tempo integral. Oito horas de aula a dia. As crianças não ficam vagando pelas ruas ou sendo aliciadas por traficantes ou por traficantes de sexo das meninas. Ficam na escola, aprendem, têm três refeições dia, segurança alimentar, educação artística, cultura, educação física, prática esportiva e inglês. Nós modificamos o currículo, contrariando o currículo do Ministério da Educação, que oferece o inglês apenas nos dois últimos anos do ensino fundamental. Aqui, desde o primeiro ano, as crianças já estão aprendendo inglês e saem falando inglês, ainda que o básico, mas saem falando inglês da rede pública de ensino no plano fundamental. Portanto, emprego, educação, saúde. São Paulo trouxe a vacina. Trouxemos 1 milhão... Perdão. Trouxemos 100 milhões de doses da vacina do Butantan para o braço de 101 milhões de brasileiros, porque fizemos uma doação adicional de 1 milhão de doses e 40%, praticamente, o Alisson, dos brasileiros, inclusive eu, foram vacinados com a Coronavac, a vacina do Butantan com o laboratório Sinovac. Portanto, prioridade para a saúde e valorização do SUS, Sistema Único de Saúde. Terceiro ponto. Para concluir, proteção ambiental. É importante que tenhamos consciência ambiental. Eu sigo na próxima semana para a Cúpula do Clima, em Glasgow, na Escócia, exatamente para apresentar bons projetos de proteção ambiental e de descarbonização da nossa economia. Respeito ambiental não é só um protocolo politicamente correto, é a garantia de vida para nós hoje e, principalmente, para os nossos filhos no futuro. Então, essas são as quatro grandes plataformas que estamos realizando aqui e que levaremos para o Brasil. Portanto, temos o que apresentar. E é isso que temos feito nas visitas em todo o país. Essa é a 17ª visita que eu faço fora do Estado de São Paulo, dentro das prévias do PSDB. Sempre faço isso aos finais de semana, obviamente.